Comenta sobre por que não aplicar junto o calcário e o gesso na mesma aplicação. Bom, vamos lá. Podemos fazer na mesma aplicação? Podemos. Quando a área está fértil, nós temos uma boa fertilidade de magnésio em superfície, onde nós podemos aplicar o gesso e nós queremos aumentar cálcio e magnésio em camadas mais profundas, por exemplo, no 20 a 40. Beleza, pode aplicar o calcário e o gesso junto, porque não tem problema. Nós temos uma boa quantidade de magnésio em superfície, perfeito? Então, você pode levar o magnésio para baixo, que nós vamos ainda continuar tendo uma boa fertilidade de magnésio em superfície e o calcário que vocês fizeram a aplicação vai continuar suprindo cálcio e magnésio, perfeito? Quando que nós não podemos fazer o calcário e o gesso junto? Quando nós temos uma baixa fertilidade em superfície, que nós precisamos elevar o magnésio primeiro, para depois carrear o magnésio para baixo. Então, normalmente, nós fazemos a aplicação de um calcário primeiro e depois de um ano a gente faz a aplicação do gesso. Beleza? 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 Beleza?